Olá, internet Pede manga linda Já queria pedir perdão pelas coisas que eu tô a proferir nesse vídeo Eu peço perdão pela pessoa insana que vos fala com você nesse exato momento Queria eu tá aqui pelo menos mostrando o meu rosto, né? Pra provar cara a cara o meu olhar de ódio, de nojo e desgosto Mas a porra do meu trip é quebrou Que dia triste, não é mesmo? Por incrível que pareça, eu não vou vir aqui, vir falar malzinho de vídeo na internet Hoje eu queria parabenizar o maior filho de uma puta Eu queria parabenizar o filho da puta que teve a audácia de criar uma puta dessa Que é a sem-vergonhice e a liberação de uma coisa dessa na nossa sociedade Nossa sociedade, cê entendeu? Imagino eu que você já deva tá aí Ai, fala logo o que que é Para de enrolar, eu não quero saber Alguns de vocês tão até talvez arriscando alguns nomes já na cabeça Sei lá, maconha Aboto Porte de arma Só os artigos das mais constitucionais que tem por aí, né? Mas eu não tô falando dessas coisas Eu tô falando desse maior filho de uma puta Recentemente estava eu em uma das minhas aventuras malucas dentro do meu quarto Possivelmente pensativo nas minhas ações de vida Ou talvez só bater numa puta E magicamente a minha família Que me expulsando de casa já faz um total de um mês E eu só não saí ainda porque eu não tenho dinheiro E provavelmente o meu rumo é a lata de lixo mais próxima da minha casa Chegaram no meu quarto Adentraram o meu mundo E soltaram aí seu verme Tamo saindo pra casa do seu tio jantar E depois a gente vai passar no shopping A gente não te quer em nenhum desses dois lugares Porque a gente não te ama Se vira pra ter o que comer Não foi bem essas palavras Mas foi basicamente o que eu ouvi Oh céus Que tristeza Eu não tenho o que comer Meus pais não me amam Droga Mas agora eu quero que você ir na sua casa Imagina todo aquele cardápio Toda aquela infinidade de opções De gêneros De classes Parecendo uma garota de 14 anos Descobrindo a sua sexualidade Bobo erro que resolvi depois de pouco menos que 78 minutos Perdendo meu tempo Escolhendo alguma coisa pra comer Uma vez que eu também moro numa cidade Onde tá batendo 11 da noite As opções começam a ficar mais escassas Resolvi pedir a porra de um hambúrguer artesanal O erro O Gabriel de dias atrás Não sabia o erro que tava cometendo A loucura e a insanidade que a fome te proporciona Não prescreve o sistema cerebral Eu nem sei se prescreve é a palavra correta pra usar nessa frase Mas não prescreve Você olha 20 lojas de hambúrguers artesanais E o padrão de preço é entre 30 e 40 reais Porra de um hambúrguerzinho Só aquele pedaço de pão E carne de vaca Custa entre 30 e 40 reais Quando uma garota de 16 anos Na aula de sociologia Começa a falar mal do capitalismo É sobre isso que ela tá falando É sobre o sistema que ri da sua cara Quando você paga entre 30 e 40 reais num pão Eles colocam aquele cardápio inteiro Com aqueles preços ridículos E você ainda compra Seu burro Você é um burro Gabriel Idiota Você merece todo esse fracasso convertido Em formato de 30 e 40 reais E um lanche Sem refrigerante Sem batata Sem molho Sem nada Você tá entendendo aqui Aonde que a gente tá querendo chegar E se essa for a realidade de alguém Que consegue pagar por esse preço Sem achar alguma coisa de estranho Se achar alguma coisa de errado Pode apostar que você morreu amigo Você morreu Porque seus neurônios estão completamente queimados Você é um homem vazio Um homem seco Completamente na casa do caralho Com a sua cabeça Mas tudo bem Que bom que o Gabriel daquele dia Também notou que tinha alguma coisa de errado Não é mesmo? Que bom que o Gabriel daquele dia Foi atrás de uma promoção Não é mesmo família? Haha Pagar 30 reais em um pão Com hambúrguer É extremamente criminoso Eu queria poder conversar agora Com essa tal de gastronomia Que colocou em promoção Um hambúrguer artesanal Por 3 centavos Abaixo do preço convencional 3 centavos De promoção Eu não sei se vocês me ouviram Eu não sei se vocês estão vendo certo 3 centavos De promoção Eu amo ser brasileiro Eu nunca quis tanto saber quem é esse tal de capitalismo E por que estás a aparecer em minhas refeições Você contribui para um movimento criminoso Que é o sistema Quando você compra em unidade Um hambúrguer Sem refrigerante Sem batata Sem nenhum acompanhamento Por 29,97 Na promoção Cara Na promoção 3 centavos De promoção O lanche custando 29,97 Eu agora quero que você Do outro lado da telinha Do pessoal Você aí Pessoal do outro lado da telinha Independente da sua idade Você pode ter 6 anos Você pode ter 12 19 Eu quero que você me xingue Eu quero que você pare o que você está fazendo agora E me xingue Com todos os palavrões mais pesados Que você conhece Me xinga com a baixaria mais pesada E preconceituosa Aproveita que você está num dia de merda Você não acordou bem hoje Acordou sentindo um bosta Se sentindo inútil E desconta em mim Vai Desconta Tira esse peso de você Me xinga à vontade Porque eu mereço A dor Eu mereço Tudo isso aqui que está acontecendo 11h46 da noite Um total de 3 lugares abertos E eu morto de fome Abaixei a cabeça Que eu pedi Sinceramente Talvez teria sido melhor Ter pedido um tiro na cabeça Mas eu pedi Um hambúrguer artesanal Por 29,97 Bem Eu estava com fome Eu já estava agindo inconscientemente Porque a fome toma conta da sua cabeça E depois toma conta do seu corpo Eu quero só uma atenção Na parte Eu estava morto de fome Eu quero que você guarde essa frase pra você Eu estava morto de fome E eu tinha realizado um pedido 11h46 da noite Esse lanche Demorou Duas horas Eu fiz o pedido 11h46 da noite E demorou duas horas Pra chegar Quem que era a concorrência? Quem que estava pedindo 700 hambúrguers Naquela noite Que fez o meu Demorar duas horas? A minha última refeição Daquele dia Foi um leite frio Com toddy Que sinceramente Não é toddy Também Não é toddy Não é nescau Porque a minha família Não compra toddy Nem nescau Eu não sei Por que que minha casa Nunca teve toddy Nunca teve nescau Eu não sei cara Só aqueles a chocolate estranho De marca estranha Que a minha família Tem a cara de pau De pegar um saco E eles colocam dentro Do pote de nescau Outro pote de toddy E aí parece que é toddy Mas não é É daquelas marcas estranhas E bizarra Que você paga Sei lá Dois reais E meio quilo De achocolatado Que você coloca Na porra do leite E você nem sente Você tá tomando leite da vaca Era mais fácil Você tá tomando aqui Da teta da vaca A porra do leite Porque você não sente A porra do gosto Do achocolatado Essa foi a minha última refeição Na parte da tarde Pra noite Eu esperar duas horas Em um lanche Unicamente Em um lanche Não era um combo Não era uma barca Não era uma porção Era especificamente Um hambúrguer Sem refri E sem batata Duas horas E pra piorar Quando chegou O lanche de 29,97 Tinha o tamanho Do meu punho Eu não tô mentindo Eu não tô forçando Eu estava a 11 horas Sem ter o que comer Pra me alimentar De um hambúrguer Do tamanho Do meu punho Eu contei as mordidas Que eu dei Quatro Extremamente Fofas Mordidas Quatro F*** Mordidas Num pedaço De pão Com carne Acabou Pra vocês terem uma ideia Do sofrimento Que foi esse dia Eu comecei a comer Aquela merda Enquanto eu fui ver Um episódio de anime Eu fui ver Um anime E antes de começar A abertura Eu já tinha terminado De comer Minhas sinceras desculpas Serjão Lanches Que é a melhor Lanchonete de dogão Da minha cidade Que faz um Fodendo lanche Por Kingzão Mil desculpas Eu traí o movimento Eu traí o nosso laço Por conta de um Hambúrguer artesanal O Brasil Não é um país Pronto pra esse luxo Não é um país Desenvolvido Pra inserir Essa obra divina Que é um bom Hambúrguer artesanal Um hambúrguer Marnal Eu não vou negar É extremamente gostoso Eu vou sim comer Mais vezes Algum dia Espero que não Esteja saindo Do meu bolso Mas vou sim comer Algum dia Porque é muito gostoso Esse sou eu Pedindo iFood Um fudido Sempre Sempre Um fudido Espero que você tenha gostado Tamo junto Compartilha aí